Minha vida sem você, não tem razão de ser, nem de existir. Pois nem mesmo vida, se você já não está comigo. Mas é tão bom saber, que você quis viver, ao meu lado, Senhor. Senhor, eu te amo, eu te quero, eu te adoro, Jesus. Jesus, quando te encontrei, eu pude me encontrar. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, Jesus. Jesus, adoro tanto te amar, Senhor. Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Senhor, eu te amo, eu te amo. Senhor, eu te amo, eu te amo. É difícil imaginar, alguém pode estar distante assim. Pois vivendo na ilusão, de um vazio coração, tão longe, tão longe. Mas é tão bom saber, que você quis viver, ao meu lado, Senhor. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te quero, eu te adoro, Jesus. Jesus, quando te encontrei, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Jesus. Quando te encontrei, eu pude me encontrar. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, Jesus. Eu te amo, Jesus. Adoro tanto te amar, Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Obrigado.